Eita, é uma metralha dos baile, sou mandelão Foggy BVNH, tá? Fale bem, fale mal, mas fale alto Pode de olhar esse velho H E nós tá na pista pro problema mesmo Nós tá na pista pro caô Paraná, vou pegar uma chuca Paraná, vou pegar umas cachorras Paraná, sexo na viela Paraná, putaria a noite toda Paraná, vou pegar uma chuca Paraná, vou pegar umas cachorras Paraná, sexo na viela Paraná, putaria a noite toda Paraná, dá uma deito, termina Os amigos do peca, não para de ligar Os amigos da 17, tá me ligando É pra lá que eu vou encostar Paraná, vou pegar uma chuca Paraná, vou pegar umas cachorras Paraná, sexo na viela Paraná, putaria a noite toda Paraná, fale bem, fale mal, mas fale alto Pode de olhar esse velho H E nós tá na pista pro problema mesmo Nós tá na pista pro caô Paraná, vou pegar umas chuca Paraná, vou pegar umas cachorras Paraná, sexo na viela Paraná, putaria a noite toda Paraná, vou pegar umas chuca Paraná, vou pegar umas cachorras Paraná, sexo na viela Paraná, putaria a noite toda Paraná, dá uma deito, termina Paraná, os amigos do peca Os amigos do peca, não para de ligar Os amigos da 17, tá me ligando É pra lá que eu vou encostar Paraná, vou pegar umas chuca Paraná, vou pegar umas cachorras Paraná, sexo na viela Paraná, putaria a noite toda Paraná Paraná Paraná